Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso do Supremo TV para o concurso de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Buchmiller, sou Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, professor de Direito Penal aqui do Supremo TV. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do Direito Penal Parte Geral a partir da culpabilidade, conforme o edital de vocês. E, antes de começar, gostaria aqui de dar umas dicas rápidas de estudo para vocês, para quem está começando a estudar, ainda não tem o manejo de como organizar um estudo, sempre falo para os alunos. Se você vai estudar, procure dividir uma matéria por dia, duas matérias por dia, estude letra de lei, caderno ou material de apoio e depois faça questões sobre aquele tema que você acabou de estudar. A resolução de questões tem que ser diária, vocês vão encarar uma prova de múltipla escolha, uma prova objetiva. Vocês têm que treinar para a prova. Todo dia, quando vocês estudarem um tema, faça questões sobre o tema que você acabou de estudar. Esse treino é imprescindível. Eu, quando estava estudando, na minha época, eu melhorei muito o meu rendimento quando eu comecei a fazer isso. Então, eu falo por experiência própria. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Tenho diversos alunos ao longo da minha vida, como professor, como coach, e eu sempre passei isso, tenho alguns aprovados nos concursos de delegado, de investigador de polícia, OAB, então é um método que dá certo. Estude a matéria, logo depois faça questões sobre aquele tema que você acabou de estudar. Vocês têm que fazer isso. Beleza, galera? E outra, a gente vai encarar uma prova que é muito difícil. Tem muitos alunos que acabam desistindo no meio do caminho, é reprovado em uma prova, duas, três, e começa a se sentir inferior e desiste. Galera, experiência própria também. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos. Eu já fui reprovado em mais de 20 concursos e consegui passar. Mais de 20. Se eu tivesse desistido no quinto, no décimo, no décimo quinto, eu não estava aqui hoje. Então, galera, tomara que vocês consigam passar nessa prova, mas se não der certo, continuem estudando, tá? Principalmente quando o aluno bate na trave, é aí que ele desiste mais e não é para desistir. Vocês têm que continuar estudando. Concurso tem que ter persistência, uma maratona. Não é o gênio que vai passar, não. É quem é persistente, estuda com estratégia, não desiste e uma hora vai passar. Aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Beleza, galera? Sempre gosto aqui de fazer essa introdução para poder dar uma injeção de ânimo aí para vocês. Meus amigos, a gente vai estudar culpabilidade em diante. Vamos dar prosseguimento ao estudo do direito penal, parte geral. Vamos para a culpabilidade dentro da teoria do crime, estudar a culpabilidade e vamos seguir aí os temas do edital. Quais são as doutrinas que eu gosto de estudar, que eu utilizo para preparar as aulas e indico para os alunos? Joga na tela, por favor. Os manuais, né? Os mais famosos. Rogério Sanches, Kleber Masson, excelente. Fábio Roque tem um livro de parte geral, direito de penal muito bom, muito denso. Rogério Greco, nosso mineiro, que faz o maior sucesso no Brasil inteiro. E as sinopse para concurso da Juspódio, do Marcelo Azevedo e Alexandre Salim. É uma sinopse, embora, pode voltar, embora seja sinopse, é um livro bom, muito bom para concurso. Antigamente, a gente tinha umas sinopse que eram muito rasas. Não recomendo. Essa é boa. E esses outros aí que eu falei também. César Roberto Bittencourt, quem gosta, Guilherme de Souza Nutt, vários. Coloquei aqui alguns, não dá para também colocar todos, mas qualquer doutrina dessa galera mais famosa e confiável está valendo. Beleza, galera? Então vamos dar aqui início ao nosso estudo da culpabilidade. Primeiro de tudo, nós temos duas teorias que vão dizer o que é a culpabilidade. Aonde que está a culpabilidade? Teoria bipartite, tenho certeza que vocês já sabem, e a teoria tripartite. Teoria bipartite vai falar o quê? Que crime é fato típico e ilícito. Apenas. A culpabilidade é um mero pressuposto de aplicação de pena. Damásio de Jesus defende essa teoria, mas ela é amplamente minoritária. Estou trazendo porque ela existe numa prova discursiva, se vier essa questão interessante que vocês mencionem para mostrar conhecimento. Mas qual que é a teoria adotada amplamente na doutrina dos tribunais superiores? A teoria tripartite, onde coloca a culpabilidade como um elemento do crime, como um dos elementos do conceito analítico de crime. Beleza? Então joga na tela, por favor. Eu tenho uma linha de caderno, vocês vão perceber, eu gosto de anotar, organizar, porque todo curso que vocês fazem, pode voltar, por favor, um conselho que eu dou. Todo curso que vocês fazem, vocês têm que fazer um bom caderno. É o legado do curso que você vai levar. Você vai esquecer o que o professor fala, isso é óbvio. Agora, se você formaliza isso no caderno, você vai levar esse caderno por muito tempo. Enquanto a lei não mudar, a jurisprudência não mudar, aquele caderno vai te valer, vai te servir por muito tempo. Eu sempre colecionei cadernos. É muito bom. Então, uma dica para vocês, façam um bom caderno com todas as aulas que o Supremo está disponibilizando para vocês aqui. Beleza? Então joga na tela, culpabilidade. Primeira delas, teoria bipartite. Teoria bipartite vai falar o quê? Que a culpabilidade, ela é um mero pressuposto de aplicação de pena. Ou juízo de reprovabilidade. Juízo de reprovabilidade. E o que nós temos na teoria tripartite? Que é a teoria adotada, obviamente, no direito penal pátrio e tribunais superiores. Teoria tripartite é que é adotada, nós temos a culpabilidade como o terceiro substrato do crime. O terceiro substrato do crime. Então o que nós temos como elementos da culpabilidade? Um, imputabilidade. Dois, potencial consciência da ilicitude. E três, os elementos da culpabilidade, né? Exigibilidade, estou aqui só colocando as iniciais para facilitar, exigibilidade de conduta diversa ou de conduta conforme o direito. Beleza, meus amigos? Então, pode voltar, por favor. O que nós temos aqui? A teoria tripartite, amplamente majoritária, não há que se discutir aqui, tá? Numa prova discursiva interessante, que aí, talvez, no início de uma questão, quando se vier questionando algo nesse sentido, comece trazendo a divergência, já vai para a tripartite, responde a pergunta para mostrar conhecimento. Teoria tripartite temos que a culpabilidade é o terceiro substrato do crime. Quais são os três elementos? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, que a gente vai ver com detalhes, cada um deles aqui. Beleza, meus amigos? Continuando aqui o nosso papo, a culpabilidade, ela pode ser analisada sobre três aspectos. Três aspectos que vão aí analisar a culpabilidade. Primeiro deles, não há crime sem dolo ou culpa. Segundo, não há crime sem os elementos da culpabilidade, que acabamos de ver. E a culpabilidade em um terceiro, uma terceira vertente, como aspecto de medição de pena, que está lá no artigo 59 do Código Penal. Então, joga na tela, por favor. No tocante à culpabilidade, primeiro aspecto de análise. Não há crime sem dolo ou culpa. Sem dolo ou culpa. E aqui nós temos o quê? O princípio da responsabilidade penal subjetiva. O princípio da responsabilidade penal subjetiva. Beleza? E o segundo aspecto do estudo da culpabilidade. Nós temos que não há crime sem os elementos da culpabilidade. Em um terceiro aspecto, a culpabilidade, ela é um critério de medição de pena. Isso está no artigo 59 do Código Penal. Será analisado pelo juiz. Agora, um detalhe aqui, meus amigos. Pode voltar, por favor. Estou falando que não há crime sem dolo ou culpa. Há quem critique essa vertente, por quê? Porque nós sabemos que hoje dolo e culpa não estão mais na culpabilidade, estão na conduta. E a gente vai ver a evolução das teorias, como que isso se deu. Mas nós temos duas exceções que a doutrina vai trazer, onde há um resquício dessa lição. E há a responsabilidade penal objetiva. Dois exemplos. Primeiro, embriaguez voluntária. Embriaguez voluntária. O cidadão vai se embriagar, vai ficar louco, chapadão e vai praticar o crime. No momento do crime, ele está inimputável. Ele não sabe o que está fazendo. Então, não há dolo nem culpa. Não há previsão e nem previsibilidade. Só que, no tocante à embriaguez, e a gente vai dissecar todos os tipos de embriaguez aqui, se analisa a culpabilidade no momento em que ele está ingerindo a bebida alcoólica, para poder puni-lo. Se não, seria muito fácil. É só ingerir bebida alcoólica, praticar um crime que você seria inimputável. Uma outra exceção a essa regra de que não há crime sem dolo ou culpa, a doutrina vai trazer a rixa qualificada. Lá no artigo 137, parágrafo único, que vai trazer o quê? A possibilidade de um cidadão que participa da rixa responder por uma morte que ele não provocou. Então, veja lá no artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Participou da rixa, meu amigo, você responderá pelo 137. Agora, no parágrafo único vai dizer, se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação, ou seja, só de estar lá participando, a pena de detenção de seis meses a dois anos. Então, há quem critique, há quem entenda que seria uma responsabilidade penal objetiva nesse caso aqui. Simplesmente a doutrina vai trazer para poder ilustrar essa questão. Beleza? Mas a regra no direito penal é que não se permite a responsabilidade penal objetiva, sem dolo ou culpa. Só se responde por um crime quando você o pratica ao menos culposamente. E essa é a primeira vertente aqui do nosso estudo da culpabilidade, princípio da responsabilidade penal subjetiva. Show? Então bota aí rapidinho no caderno. Vamos aí formalizar os artigos. A exceção aqui. Exceção trazida pela doutrina. Artigo 28 para inciso segundo da embriaguez voluntária e artigo 137, parágrafo único, que traz a rixa qualificada. Beleza, meus amigos? Então, pode voltar, por favor. Temos aqui esses três, essas três análises da culpabilidade. Esses três aspectos onde analisamos a culpabilidade. O que seria, portanto, dentro da estrutura da teoria do crime, a culpabilidade? Nós temos um fato típico e ilícito. Fato típico. Portanto, analisamos o fato praticado pelo agente. O fato é típico. Depois vamos para a ilicitude. Se há ilicitude, nós temos que o fato típico está em contrariedade com todo o ordenamento jurídico, não havendo qualquer norma que permita, que fomente ou que obrigue o cidadão a agir. Não há qualquer excludente da ilicitude. Legítima defesa, estado necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Aqui, fato típico e ilícito, analisamos o fato. O fato é típico e o fato é ilícito. Fechamos aqui a análise do fato. Quando analisamos a culpabilidade, analisamos o agente, o autor que pratica o fato. Aí perguntamos, aquele autor que praticou um fato típico e ilícito tem capacidade de discernimento? É maior de idade? Ele tem potencial consciência da ilicitude? Naquele momento, na circunstância fática que ele se encontrava, era exigível conduta diversa ou conduta conforme o direito. Essa já é a análise da culpabilidade. Então veja que a culpabilidade, na culpabilidade analisamos o agente. Diferente do fato típico e ilícito, onde analisamos o fato praticado pelo agente. Na culpabilidade analisamos a cabeça do agente. Então, joga na tela, por favor. Culpabilidade. Na culpabilidade, uma observação, analisa-se o agente. Analisa-se o agente. Diferente do fato típico e ilícito, onde se analisa o fato. Beleza? E aqui, nós temos que o direito penal só vai punir condutas praticadas com dolo ou culpa. Já falamos. Isso quer dizer que o direito penal veda a responsabilidade penal coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva. Uma outra observação, portanto, no direito penal, a responsabilidade é sempre pessoal e subjetiva. pessoal e subjetiva. Temos o princípio da intranscendência. A pena não vai passar da pessoa do condenado. A responsabilidade é pessoal e subjetiva, vedando aí responsabilidades coletivas, subsidiárias, solidária ou sucessiva. Pode voltar, por favor. Há uma na responsabilidade coletiva. E no caso de concurso de agentes? A responsabilidade é pessoal. Podem ter dez agentes praticando ao mesmo tempo. O juiz vai analisar a conduta de cada um separadamente. A aplicação de pena realizada pelo juiz na dosimetria de pena será feita para cada um separadamente, sob pena de nulidade da sentença. Então, a culpabilidade é pessoal e subjetiva. Não confunda o concurso de agentes com responsabilidade coletiva. Beleza? Então, nós temos que a responsabilidade no direito penal é pessoal e subjetiva. E só vai punir aquele cidadão que pratica o crime, ao menos, com dolo e culpa. Temos um julgado interessante no tocante a embriaguez ao volante com resultado morte ou lesão corporal. Aquele cidadão, digo, tira a embriaguez ao volante, não precisa dela. Somente a lesão corporal ou morte praticada na direção de veículo automotor. Na denúncia do promotor, ele tem que provar a conduta do agente e, ao menos, dolo e culpa. Não só a conduta praticada pelo agente. Ah, mas é um crime de perigo abstrato? Basta comprovar a conduta? Nada disso. Sim, crime de perigo abstrato, basta comprovar a conduta. Agora, não precisa provar o perigo gerado ao bem jurídico tutelado. Somente a conduta. Mas tem que ter, ao menos, um crime praticado culposamente. O agente tem que agir, ao menos, com negligência, imperícia ou imprudência. Joga na tela. Nós temos aí um julgado interessante. HC, mudar de cor. HC. HC, número 305, 194, Paraíba. Informativo 553, do STJ. HC. Aqui, nós temos o quê? Que a responsabilidade penal, ela é subjetiva. Não basta o promotor na denúncia descrever que o réu estava na direção de veículo automotor. Ele tem que demonstrar a culpa praticada, a culpa do agente. Beleza? Então, o estudo da culpabilidade, culpabilidade, aquelas três vertentes. Não há crime sem dólar ou culpa. Nós temos a culpabilidade, só há crime quando houver os elementos da culpabilidade e a culpabilidade como critério de medição de pena. E aqui, os detalhes trazidos da culpabilidade. Onde? Culpabilidade se analisa o agente, a cabeça do agente. Fato típico e ilícito, analisamos o fato. Na culpabilidade, o agente. E a responsabilidade penal tem que ser sempre subjetiva. Trouxe aquelas duas exceções, na embriaguez voluntária e da rixa qualificada que a doutrina vai trazer, criticando. É muito importante que vocês saibam, para uma prova discursiva, vocês debaterem e demonstrarem um bom conhecimento. Beleza, meus amigos? Agora vamos passar para as teorias da culpabilidade. Ao longo dos anos, quais foram as teorias que explicaram a culpabilidade? Nós temos o século XIX, teoria psicológica da culpabilidade, evoluindo para a teoria psicológico-normativa da culpabilidade. para depois chegarmos à teoria normativa pura da culpabilidade. Beleza? Então vamos aqui fazer uma análise histórica da culpabilidade no direito penal. Primeira delas, teoria psicológica. Joga na tela, por favor. Vamos começar então com a teoria psicológica. Teoria psicológica da culpabilidade. Qual que era a base? A base causalista. Base causalista. Os autores de renome vão Lintz e Belling. Belling e Belling, século XIX. Século XIX. Para essa teoria psicológica, o que nós temos? Aqui nós não temos ainda elementos da culpabilidade. Vamos pensar hoje. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência, ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Para a teoria psicológica, o que nós tínhamos? A imputabilidade como um pressuposto da culpabilidade. E nós tínhamos dois tipos de culpabilidade. Culpabilidade dolo e culpabilidade culpa. Aqui, obviamente, dolo e culpa eram analisados na culpabilidade. A gente vai ver quando que eles migraram para a conduta. Então, o que nós temos aqui? Imputabilidade como um pressuposto de aplicação da culpabilidade e os tipos de culpabilidade. Dolo e culpa. Joga na tela, por favor. O que nós temos? Nós temos aqui a imputabilidade como um pressuposto para a culpabilidade. Um pressuposto da culpabilidade. E dolo e culpa eram espécies de culpabilidade. Dolo e culpa eram espécies de culpabilidade. Aqui, meus amigos, nós temos o quê? que a culpabilidade é uma relação psíquica entre autor e o resultado. Uma observação. Culpabilidade como relação psíquica entre autor e resultado. E o dolo? Como era o dolo nessa teoria? Era o chamado dolo normativo. Aqui nós tínhamos o dolo normativo. Beleza? Porque ele ainda contém, nessa época, a chamada consciência da ilicitude. Por isso que ele é normativo. Há aqui a consciência da ilicitude. O dolo, portanto, normativo. Também chamado de dolo colorido, já vi isso aí, chamando dolo normativo de dolo colorido. Beleza? Então, o que é o dolo normativo? É aquele que possui ainda, na sua análise, a consciência da ilicitude. E na parateoria psicológica, o que nós tínhamos? A imputabilidade como um pressuposto da culpabilidade, e dolo e culpa como espécies de culpabilidade. E a culpabilidade como uma relação psíquica entre o autor e o resultado. Beleza? E o dolo era dolo normativo. Porque nele ainda havia a consciência da ilicitude. Dolo e culpa, nessa época, obviamente, analisados na culpabilidade. Beleza, meus amigos? Então, teoria psicológica, na época do causalismo, Von Lintz, Belling, século XIX. Ela evoluiu para a teoria psicológico-normativa. Ela ganhou elementos normativos, que antes eram apenas psicológicos. Dole e culpa, que são os elementos psicológicos. Para a teoria psicológico-normativa, inseriram elementos normativos, e a culpabilidade passa a ganhar elementos. Continuando nossos estudos, aqui sobre as teorias da culpabilidade. Falamos da teoria psicológica, onde temos, tínhamos, a imputabilidade como um pressuposto da culpabilidade, e dolo e culpa como espécies de culpabilidade. Teoria psicológica. A consciência da ilicitude estava dentro do dolo. Portanto, dolo normativo. Já falamos. Evoluímos, portanto, para a teoria psicológico-normativa, onde a culpabilidade ganha elementos normativos, além dos dois elementos psicológicos, que se mantêm dolo e culpa. Então, joga na tela, por favor, teoria psicológico-normativa. Um dos seus estudiosos dessa teoria. Reinhardt-Franck-1907. Beleza? Então, aqui, já evoluímos da teoria psicológica para a teoria psicológico-normativa. Porém, aqui, dolo e culpa continuam na culpabilidade. que nós temos que dolo e culpa continuam. Por isso, o nome psicológico-normativa, dolo e culpa como elementos psicológicos, continuam. Fiquem muito atentos, meus amigos, aos nomes da teoria, porque eles falam muito psicológico-normativa. Mantém os elementos psicológicos, dolo e culpa, e ganhamos elementos normativos. Beleza? Continuando. Qual foi o elemento normativo que a culpabilidade ganhou? A exigibilidade de conduta diversa. Então, joga na tela, por favor. nós temos a exigibilidade aqui, exigibilidade, exigibilidade, exigibilidade de conduta diversa. Como o elemento normativo que passa a integrar a culpabilidade. Beleza? E, como dolo e culpa ainda estão na culpabilidade, o dolo é normativo. Continuamos com o dolo normativo. Onde nós temos aqui a chamada atual consciência da ilicitude. Atual consciência da ilicitude. Dentro ainda do dolo. Portanto, dolo normativo. Beleza? E aqui, meus amigos, então, quais são, a partir de agora, a culpabilidade passa a ganhar elementos. Antes, na teoria apenas, teoria psicológica, nós tínhamos, como já falei, a imputabilidade como pressuposto da culpabilidade, dolo e culpa como espécies de culpabilidade. Agora aqui, a culpabilidade ganha elementos. Quais são os elementos da culpabilidade para a teoria psicológica normativa? Imputabilidade, dolo e culpa e exigibilidade de conduta diversa. Sendo que, a atual consciência da ilicitude está dentro do dolo. Então, joga na tela, por favor. Eu gosto de trocar de cor, galera, para ficar mais apresentável, porque a letra já não ajuda muito, mas é isso aí. Então, vamos lá. Quais são os elementos então da culpabilidade? Passamos a ter elementos. elementos da culpabilidade, imputabilidade, imputabilidade, dolo e culpa, dolo normativo, e o elemento normativo que passa a integrar a culpabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. portanto, aqui, temos os elementos da culpabilidade. Teoria psicológica normativa mantendo os elementos psicológicos e ganhando elemento normativo. E a imputabilidade que antes era um pressuposto da culpabilidade passa a ser seu elemento. Beleza? Bem tranquilo. Essas teorias são muito tranquilas, gera muita dificuldade, tem alunos que confundem, por isso que eu estou bem devagar, para a gente ver cada uma delas. Se isso cair na prova de vocês, vocês vão acertar com certeza. Beleza, meus amigos? Beleza, então, teoria psicológica, apenas elementos psicológicos, psicológico normativa, mantendo o elemento psicológico do óleo e culpa e ganhando o elemento normativo, exigibilidade de conduta diversa, onde a imputabilidade deixa de ser mero pressuposto, da culpabilidade vira elemento da culpabilidade. E o dólar continua sendo normativo. Aí, evoluímos, mudando radicalmente toda essa estrutura para a teoria normativa, pura. Hans Welser, que é um dos seus precursores, 1930, ele vem com a seguinte sacada, dólar e culpa não podem ser analisados na culpabilidade, porque, se houver uma conduta sem dólar e culpa, ela será típica e ilícita, e isso não seria admissível no direito penal. Portanto, dólar e culpa devem ser analisados na conduta. então veio Hans Welser e migrou dólar e culpa, tirou o dólar e culpa da culpabilidade, levando o dólar e culpa para a conduta. Esse foi o grande lance da teoria normativa pura. Por que normativa pura? Porque a culpabilidade se manteve apenas com elementos normativos. O elemento psicológico dólar e culpa saiu. Então, teoria psicológica, apenas elementos, não elementos, mas espécies de culpabilidade psicológicos, dólar e culpa. Psicológica normativa, mantém elementos psicológicos e ganha o elemento normativo. Normativa pura, perdeu o elemento psicológico. dólar e culpa saem da culpabilidade, vão para a conduta e a culpabilidade se mantém apenas com seus elementos normativos. Muito fácil, não é não? Então joga na tela teoria para a gente formalizar. Teoria normativa pura. Hans Weltzel, um dos maiores pensadores do direito penal. Hans Weltzel. Não tem T, galera, cuidado na hora de escrever, é apenas Z, não tem T, mas se fala Weltzel. Na hora da prova oral que vocês vão chegar, 1930, eventual prova oral, vocês têm que falar Weltzel. E aqui, meus amigos, o grande lance, a grande sacada, dolo, o dolo passa a ser natural. Então nós temos o dolo natural. O que é o dolo natural? Imagina, alguém vai lá e pergunta isso para você, o que é o dolo natural? É o dolo despido da consciência da ilicitude. despido da consciência da ilicitude. O dolo passa a ser natural. Ele deixa de ser um dolo normativo e passa a ser um dolo natural. E aqui nós temos a culpabilidade como um mero juízo de reprovabilidade. Não se analisa mais dolo e culpa na culpabilidade. Beleza? Aí, meus amigos, quais são os elementos da culpabilidade para a teoria normativa pura de Hans Welser que é adotada hoje? Vou trazer a bifurcação dessa teoria e qual que a gente adota, qual o detalhezinho dela e aonde que está isso. Mas aqui, antes, os elementos eram imputabilidade, se manteve, segundo, dolo e culpa, lá para a conduta. Se dolo e culpa vão para a conduta e dentro do dolo, na teoria psicológica normativa, nós tínhamos a chamada atual consciência da ilicitude, dolo e culpa vão para a conduta e o que permanece na culpabilidade? A potencial consciência da ilicitude. E se manteve exigibilidade de conduta diversa. É o que nós temos hoje no nosso direito penal. Os elementos da culpabilidade com base na teoria normativa pura de Hans Welser que tirou o dolo e culpa da culpabilidade levando para a conduta. Então joga na tela quais são os elementos, portanto, da culpabilidade. Imputabilidade. a novidade potencial consciência da ilicitude e manteve a exigibilidade de conduta diversa. Então temos aqui os elementos da culpabilidade que nós temos hoje. A potencial consciência da ilicitude que não tem mais no seu bojo dolo e culpa migrando eles para a conduta. E o que nós tivemos aqui, meus amigos? Consciência. A consciência era analisada apenas na culpabilidade. Dolo e culpa. Dolo com a atual consciência da ilicitude. com a teoria normativa pura, levando dolo e culpa para a conduta, deixando para trás a potencial consciência da ilicitude, o que nós tivemos aqui? A chamada bifurcação das consciências. O que é dolo? Consciência e vontade. Parte da consciência subiu para a conduta e parte dela se manteve na potencial consciência da ilicitude. Mas veja que a consciência do dolo é a consciência do seu ato, da sua conduta. Eu puxei a minha pistola e a atirei em um cidadão. É a consciência do fato que eu pratico. Eu sei que eu estou puxando uma pistola e estou atirando em um cidadão. E eu quero. Aí já entra consciência e vontade. Dolo completo pressuposto dolo. Consciência e vontade. A consciência que ficou na culpabilidade é a consciência potencial da ilicitude. Ou seja, aquela consciência de puxar a pistola e atirar em um cidadão, que é a minha conduta, eu tenho consciência de que aquela conduta está em desacordo com todo ordenamento jurídico? Sim. Então nós temos a potencial consciência da ilicitude. Houve a chamada bifurcação das consciências. Beleza? Trouxe um quadrinho aqui? Joga na tela por favor. O que nós temos aqui? Fato típico. Ilicitude eu não precisei trazer porque a não vai mexer com ela agora. Mas aqui na potencial consciência da ilicitude nós temos uma consciência. O que saiu daqui e foi para conduta? Dolo e culpa. Dolo é consciência e vontade. Então nós temos uma consciência potencial da ilicitude e aqui nós temos a consciência da conduta praticada pelo agente. O cidadão que sabe sabe que está puxando uma pistola e atirando em alguém. Ele não está agindo sob coação física irresistível porque senão excluiria a conduta. A gente vai tratar disso com mais detalhes na exigibilidade de conduta diversa. Então ele tem conduta, ele tem dolo, ele tem consciência e vontade. Então nós temos uma consciência da conduta que ele pratica e permaneceu na culpabilidade a potencial consciência da ilicitude daquela conduta. Aquela conduta está em contrariedade com todo o ordenamento jurídico. Show de bola? Bem tranquilo? Muito fácil? Teoria normativa pura da culpabilidade. Então veja que na consciência do dolo a frase que se diz é eu sei o que eu faço. a consciência do dolo é eu sei o que eu faço. Na consciência da culpabilidade eu sei que o que eu faço é ilícito. Veja a diferença. Na consciência da conduta está dentro do dolo consciência e vontade é eu sei o que eu faço simplesmente. Puxei a pistola. Na consciência da culpabilidade eu sei que o que eu faço é ilícito. Essas são as duas consciências que nós temos hoje. Show de bola? Aí vem a questão. A teoria normativa pura ela se divide em teoria extremada da culpabilidade e teoria limitada da culpabilidade. Qual que é a teoria adotada no código penal? Joga na tela por favor. teoria extremada versus teoria limitada. Qual que é adotada no direito penal? A única diferença entre essas duas teorias é o que? Está lá no artigo 20 parágrafo primeiro discriminante putativa. Lembram? Legítima defesa putativa eu delegado sou ameaçado por um traficante de repente me encontro com traficante na rua exemplo clássico de doutrina traficante vem na minha direção bota a mão na cintura puxa arma tiro mato ele de repente quando eu olho ele está no chão agonizando puxa uma bíblia eu me converti ao evangelho do senhor e não ia me matar nada eu não estava eu não estava diante de uma injusta agressão atual ou iminente mas eu achava que eu estava era razoável eu achar que estava sim era razoável portanto discriminante putativa artigo 20 parágrafo primeiro o que é discriminante putativa erro de tipo ou erro de proibição para teoria extremada erro de proibição para teoria limitada erro de tipo podendo ser também erro de proibição quando se erra sobre a existência ou os limites de uma excludente da ilicitude que a gente vai ver vai falar sobre o erro de proibição mas aqui já trazendo um exemplo camarada tem uma filha um cidadão estupra filha ele vai atrás e mata legítima defesa da honra é um erro de direito ele achava que estava amparado por lei mas não estava temos aí portanto uma discriminante putativa no erro de proibição mas essa é a grande diferença qual que é a teoria adotada no código penal teoria limitada da culpabilidade aonde que está isso está lá num lugarzinho chamado exposição de motivos que quase ninguém lê e a gente vai ver agora exposição de motivos da nova parte geral item 19 vou ler aqui rapidamente para vocês o item 19 abre também aí dá um pause na tela abre exposição de motivos do código penal item 19 vai falar aqui repete o projeto as normas do código 1940 pertinentes às denominadas discriminantes putativas ajusta-se assim o projeto a teoria limitada da culpabilidade tá aqui teoria limitada da culpabilidade exposição de motivos item 19 joga na tela então por favor vamos formalizar isso aí item 19 exposição de motivos do código penal beleza então aqui fazendo o paralelo artigo 20 parágrafo primeiro é erro de tipo podendo também ser erro de proibição e aqui o artigo 20 parágrafo primeiro é apenas erro de proibição a teoria adotada teoria limitada da culpabilidade beleza muito tranquilo muito fácil passamos aqui com detalhes trazendo pra vocês as teorias da culpabilidade já vi questãozinha de teoria caindo em prova múltipla escolha então tem que saber beleza importantíssimo que vocês saibam se tiver alguma dúvida mande pergunta pra mim pela plataforma do supremo tv ou então dê uma olhadinha nessas doutrinas aí que eu indiquei beleza galera mas o que eu aconselho vocês aqui a fazerem um bom caderno formalizarem um bom caderno pra que na véspera de prova sempre falo isso véspera de prova prova tá chegando em julho vocês tem que ler caderno não vai pegar calhamaço de manual doutrina pra ficar lendo página por página doutrina ela vai servir como base de apoio pra você tirar dúvidas beleza o forte vai vir na no seu caderno e letra de lei e questões 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 igual um louco tem que fazer questão igual um maluco beleza é treino para o jogo se treinar duro o jogo fica fácil treino duro jogo fácil show de bola tamo junto fechamos então aqui as teorias da culpabilidade e vamos entrar nos elementos da culpabilidade que hoje nós temos a imputabilidade potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa beleza primeiro deles imputabilidade joga na tela por favor imputabilidade o que que seria em uma frase em uma frase a imputabilidade é a capacidade de discernimento e compreensão capacidade de discernimento e compreensão para entender os atos praticados no código penal aonde que está a imputabilidade artigos 26 27 e 28 nós temos dois sistemas para análise da imputabilidade o sistema biológico e o sistema biopsicológico o que são eles aonde estão na tela por favor então o sistema biológico o sistema biológico o primeiro deles aqui vamos ver sistema biológico sistema biológico vai levar em consideração o que desenvolvimento mental desenvolvimento mental aonde que está isso no código penal artigo 27 bora lá galera tem que assistir a aula com código agora a gente vai passar por algumas a gente estava só na parte teórica vamos passar aqui por alguns artigos de lei e vocês tem que estar junto comigo com o código aberto para a gente ler juntos show artigo 27 vai falar o que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis ficando sujeitos as normas estabelecidas em lei legislação especial que é o ECA ah mas o garoto de 17 anos sabe muito bem o que ele faz dane-se para não falar palavrinha com F dane-se código penal fala que é inimputável é inimputável sistema biológico biológico 17 anos 11 meses e 30 dias é inimputável não se faz uma análise de discernimento uma análise pericial da cabeça do sujeito não menor de 18 anos é inimputável sistema biológico artigo 27 vamos jogar na tela está aqui o artigo 27 do código penal é inimputável e pronto acabou agora o outro sistema é o sistema biopsicológico sistema biopsicológico o que nós temos aqui a gente analisa o desenvolvimento mental e se aquele cidadão no momento da conduta tinha condição de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com ele sistema biológico apenas biológico é menor de 18 anos é inimputável não importa se ele tem capacidade de discernimento ou não sistema biopsicológico já vai unir o sistema biológico com psicológico além do desenvolvimento mental vamos analisar se naquele momento aquele cidadão tinha condição de entender o caráter ilícito do seu ato e determinar-se de acordo com ele aonde que está o sistema biopsicológico artigo 26 do código penal joga na tela artigo 26 do código penal pode voltar comigo está na tela está na tela para vocês sabia que ele estava aí joga aí então vamos lá alguns artigos eu vou trazer para a gente poder estudar juntos aqui né a gente ler juntos só mudar para vermelho é isento de pena opa isso aqui a gente vai ver bastante aí é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto biológico análise biológica era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento então veja que o artigo 16 vai trazer que não basta ter doença mental no momento do fato no momento da conduta praticada pelo agente ele não deve ter entendimento sobre o fato praticado o ato praticado e determinar-se de acordo com ele veja inteiramente incapaz pode voltar lá por favor era ele era ao tempo da ação ou omissão ele era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento então se nós temos aí isento de pena ele é inimputável exclui culpabilidade beleza se vai aplicar medida de segurança é outra coisa estamos aqui tratando da imputabilidade lá quando a gente for estudar a teoria da pena eu vou trazer com detalhes a medida de segurança aqui vamos ficar apenas com a imputabilidade é isento de pena ele é inimputável pelo sistema biopsicológico analisa-se o desenvolvimento mental e se no momento da ação ou omissão aquele cidadão não tinha consciência dos seus atos não sabia o que estava fazendo como diz a letra da lei entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com ele com esse entendimento inimputabilidade aí vem o parágrafo único e vai falar o que na tela por favor a pena pode ser reduzida aí já temos uma causa de diminuição de pena se o agente em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinasse de acordo com esse entendimento veja que aqui em cima eu tenho inteiramente incapaz aqui não era inteiramente capaz então volta aqui o inteiramente incapaz eu tenho a menor ideia do que está fazendo o não era inteiramente capaz ele possuía alguma capacidade ele não era inteiramente incapaz ele possuía mas ele possuía alguma capacidade no caput vai dizer ele era inteiramente incapaz parágrafo não era inteiramente incapaz mas ele possuía alguma capacidade então aqui nós temos a semi imputabilidade ao invés de isentar de pena teremos uma causa de diminuição de pena a culpabilidade persiste nós temos imputabilidade para fins penais mas a pena será reduzida de 1 a 2 terços show de bola e joga na tela para a gente fechar o nosso bloco aqui portanto sistema biopsicológico e no artigo 27 biológico analisa-se apenas a idade do garotão o cara está plantando de fuzil na rua problema é menor de 18 anos amigo ECA aplica o ECA teve um caso eu fui delegado em Pedro Leopoldo eu sempre conto as histórias aqui de Pedro Leopoldo e lá tinha um garotão que era daquele naipe o pai também era criminoso levou o garoto junto e a mãe coitada ia na delegacia falar comigo ah meu filho não sei o que eu falo senhora ele é menor faz o que não tem vaga para menor lá em Pedro Leopoldo não tinha vaga a gente tem um problema hoje no Brasil de vaga para adolescente só que teve um dia que ele praticou um estava com tráfico de drogas estava com uma mochila cheia de drogas exatamente às 11 horas da noite antes de completar 18 anos ele foi preso pela PM e estava lá no HEDS que é aqui o registro de evento de defesa social que é o nosso boletim de ocorrência estava lá a hora que ele foi preso sem sacanagem 11 horas da noite 11 horas da noite antes de completar 18 anos essa ficou na conta do Papa mas depois ele continuou nas suas empreitadas criminosas acabou sendo preso meus amigos dando continuidade ao estudo da imputabilidade dentro da culpabilidade só lembrando o tema culpabilidade ele cai bastante nos concursos teoria do crime de um modo geral então fiquem muito atentos a esses temas da teoria geral como um todo beleza tanto prova múltipla escolha discursiva cai aí já muito mais densa os temas são mais densos as perguntas exigidas na segunda fase então vocês tem que verticalizar muito bem o estudo da culpabilidade teoria do crime como um todo continuando na imputabilidade vamos falar sobre a embriaguez quais são os tipos de embriaguez embriaguez voluntária embriaguez culposa embriaguez pré-ordenada patológica e acidental então vamos formalizar no caderno pode jogar na tela por favor primeira delas a embriaguez voluntária embriaguez embriaguez voluntária embriaguez embriaguez culposa embriaguez embriaguez pré-ordenada ordenada 4 embriaguez patológica e 5 a embriaguez acidental começando com a embriaguez voluntária meus amigos o que é a embriaguez voluntária o próprio nome já diz você está lá assistindo futebol final do campeonato seu time é campeão o que você faz vai para a rua encher a moringa de cachaça para ficar doidão a sua intenção é ficar bêbado você quer ficar doidão né eu sou fluminense então meu time não tem ganhado com muita frequência mas quando ganha faz o que vamos encher a cara de cachaça vamos ficar bêbado vamos comemorar embriaguez voluntária você se coloca voluntariamente em estado de embriaguez beleza estou na tela para a gente formalizar aí canetinha vermelha o agente escolhe se embriagar ele escolhe se embriagar ele quer ficar doidão pode voltar a culposa culposa mas leve sai do trabalho encontra os amigos um barzinho toma uma cervejinha toma um chope uma dose de tequila não quero toma uma dose de tequila de repente desce uma caipirinha um uísque um cowboy daqui a pouco quando você vê meu amigo você está triloco doidão só que você não quis ficar doidão você não escolheu ficar doidão você foi negligente e ficou doidão foi ali atendendo as tentações normal quem nunca e ficou doidão essa é a embriaguez culposa você joga na tela embriaguez culposa não quis se embriagar mas se embriagou não quis ele foi negligente ou imprudente foi tomando uma aqui tomando outra ali e de repente quando viu não estava mais no corpo agora a embriaguez pré-ordenada imagina só camarada doidão camarada normal tranquilo ele quer iniciar a vida do crime ele quer assaltar uma farmácia ele olha pra farmácia a farmácia olha pra ele ele fica naquela não tem coragem pra ir lá assaltar a farmácia o que ele faz? vira uma garrafa de cachaça pra ficar doidão pra cometer crime essa embriaguez pré-ordenada é uma espécie de embriaguez voluntária onde a intenção do agente é se embriagar pra criar coragem pra chegar lá e praticar o crime nós temos portanto essa chamada embriaguez pré-ordenada na tela por favor embriaguez pré-ordenada o cidadão se embriaga para cometer crime para cometer o crime como que isso é chamado pela doutrina áxio libera em causa e aonde que está só lembrando aqui vamos fazer aqui uma linha daqui pra cima esses tipos de embriaguez não excluem a imputabilidade beleza camarada se embriagou de forma voluntária culposa ou pré-ordenada se praticou um crime vai responder por ele beleza lembra quando eu falei com vocês princípio da responsabilidade penal subjetiva onde diz que o direito penal só vai punir aquele cidadão quando ele age com dólar ou culpa mas na embriaguez voluntária o camarada está muito doido está muito doido durante a prática do crime ele não tem consciência do que ele faz só que a análise da culpabilidade dele é anterior no momento em que ele ingere a bebida alcoólica para fins de permitir a punição beleza embriaguez voluntária culposa bebeu praticou crime nada acontece você vai responder pelo crime sem problema algum agora na pré-ordenada é uma espécie de embriaguez voluntária vai responder pelo crime vai porém joga na tela o que nós temos aí uma agravante do artigo 61 inciso segundo a linha L do código penal pode voltar por favor abra o seu código o que está lá são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime 2 ter o agente cometido o crime L em estado de embriaguez pré-ordenada beleza então a embriaguez pré-ordenada é uma espécie de embriaguez voluntária porém esse detalhe do cidadão que bebe para praticar o crime é uma agravante a simples embriaguez voluntária ou culposa não vai excluir a imputabilidade ele vai responder pelo crime sem problema algum beleza então a embriaguez voluntária culposa pré-ordenada não vão excluir a imputabilidade e na pré-ordenada temos ainda uma agravante quando o agente pratica o crime estando ele em estado de embriaguez pré-ordenada show de bola continuando a embriaguez patológica é o cidadão que possui uma doença exemplo o alcoolismo por exemplo joga na tela por favor na embriaguez patológica ele é equiparado a um inimputável ele é equiparado a um inimputável mas isso deve ser provado por perícia técnica aí meus amigos pode voltar é equiparado uma doença mental a gente sabe que os vícios as drogas a dependência química dependência de álcool é uma patologia então é encarado como um inimputável no tocante a doença mental agora isso tem que ser provado aí a gente vai para onde? para o artigo 26 ele era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito dos seus atos e determinar-se de acordo com ele perícia técnica que vai decidir aqui nesse ponto beleza? mas temos que a embriaguez patológica pode ser considerada uma doença mental e poderá dependendo do caso excluir a imputabilidade e por fim a embriaguez acidental embriaguez acidental que está no artigo 28 parágrafo 1º e 2º do código penal que eu já vi cair em várias várias questões na tela por favor a embriaguez acidental artigo 28 parágrafo 1º nós temos a inimputabilidade esse B ficou ridículo bi-li-dade e no parágrafo 2º a semi-imputabilidade beleza? então vamos analisar aqui pode voltar por favor vamos analisar os detalhes do artigo 28 show de bola joga na tela por favor primeira coisa não excluem a imputabilidade emoção ou a paixão qual que é a diferença? emoção e paixão um detalhe interessante a emoção ela é passageira e a paixão ela é duradoura mas de qualquer forma não excluem a imputabilidade podemos ter uma causa de diminuição de pena por exemplo homicídio privilegiado quem sabe dependendo de outros detalhes também mas fato é que emoção e paixão não vão excluir a imputabilidade mas o que que não vai excluir? joga na tela por favor embriaguez veja por isso é que eu trouxe os tipos de embriaguez voluntária e culposa e aqui dentro da voluntária a pré-ordenada só que a pré-ordenada além de não excluir a imputabilidade temos uma agravante então tá lá embriaguez voluntária e pré-ordenada ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos beleza? aí a gente começa a estudar a inimputabilidade e semi-imputabilidade no tocante A embriaguez acidental veja aonde que está o acidental deixa eu trocar de cor aqui tá aqui ó caso fortuito ou força maior caso fortuito se não for caso fortuito ou força maior a gente nem entra no estudo dos parágrafos porque a embriaguez acidental pode vir por favor a embriaguez acidental pressupõe que seja proveniente de caso fortuito ou força maior se não ela será voluntária ou culposa correto? então embriaguez voluntária ou culposa tá fora e a pré-ordenada dentro de voluntária porque é uma espécie de voluntária que terá uma agravante o que que vai isentar de pena? que é o camarada inimputável lembra do artigo 26? muito parecido mas aqui quais são os requisitos na tela por favor isento de pena é isento de pena inimputabilidade o agente que por se liga embriaguez completa olha a palavrinha completa proveniente de caso fortuito ou força maior que é o embriaguez acidental era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz essa é a palavra inteiramente incapaz o mesmo do artigo 26 vamos voltar rapidinho vamos voltar rapidinho lá inteiramente incapaz beleza então vamos aqui para o 28 para o primeiro é isento de pena o agente que por embriaguez completo proveniente de caso fortuito ou força maior era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz eu estou repetindo 10 vezes porque se cair na prova você vai lembrar da minha voz inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar se de acordo com esse entendimento quais são os requisitos portanto para inimputabilidade mediante embriaguez primeiro embriaguez completa dois caso fortuito e força maior para ser acidental e o camarada tem que estar inteiramente incapaz essa é a inimputabilidade aí nós temos um parágrafo segundo a semi imputabilidade que vai falar o que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços opa causa de diminuição de pena igual o artigo 26 parágrafo único se o agente por embriaguez cadê a palavra completa não tá veja não tem aqui completo não tem aqui tem aqui tem a palavra completa aqui não proveniente também caso fortuito ou força maior que a gente está tratando aqui da embriaguez acidental não possuía ao tempo da ação ou omissão plena capacidade de entender se ele não possuía plena pode voltar se ele não possuía plena ele possuía alguma mesmo raciocínio do artigo 26 onde no caput nós temos a inimputabilidade e no parágrafo único a semi imputabilidade e lá para doença mental aqui eu estou falando da embriaguez embriaguez acidental acidental caso fortuito ou força maior aí vem a doutrina e vai trazer o exemplo do camarada que está andando e cai num tonel de cachaça meu amigo estou procurando esse tonel até hoje não achei cai num tonel de cachaça se embriaga e porra não dá né vamos pensar no caso corriqueiro você está lá tomando coca cola vem um camarada e puff boa noite cinderela no seu copo para te assaltar aí você está lá de repente você olha para o lado puxa uma faca e blaf no gogol do camarada você foi embriagado mediante proveniente de casos fortuito ou força maior você estava inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato e determinasse de acordo com esse entendimento você será portanto isento de pena agora é claro vamos precisar de provas robustas para poder isentar o cidadão de pena uma filmagem vem do lado aí é questão de prova processual teoria está aqui e um exemplo clássico que comum infelizmente comum tem um outro exemplo se não me engano o Kleber Masson vai trazer ele traz também o do cara que cai no tonel de cachaça mas ele vai falar o que você mora do lado de um lugar que se fabrica cachaça sai lá aquele vapor de cachaça você fica respirando aquilo respirando e fica doidão pode acontecer? sei lá nunca vi mas a doutrina vai trazer sempre o exemplo do camarada que cai no tonel tem esse aí que o Kleber Masson traz e o Boa Noite Cinderela que é um exemplo de casos fortuito ou força maior que vai embriagar o cidadão veja o que é pelo álcool ou substância de efeitos análogos não precisa ser só álcool o Boa Noite Cinderela é um comprimido que vai deixar o cara totalmente louco fora de si beleza? no tocante a embriaguez é isso aqui os tipos de embriaguez qual embriaguez que vai excluir a imputabilidade a patológica mas aí a gente vai para o artigo 26 que é considerado uma doença mental já a embriaguez que vai excluir a imputabilidade é a acidental proveniente de caso fortuito ou força maior se for completa e o camarada está inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinasse de acordo com ele será isento de pena excluir a culpabilidade agora se não for embriaguez completa e ele não tem plena capacidade ele possui alguma capacidade causa de diminuição de pena não vai excluir a culpabilidade fato típico ilícito e culpável sentença na cabeça dele porém a pena será reduzida de um a dois terços show de bola tranquilo imputabilidade fechamos vamos para o próximo potencial consciência da ilicitude e é onde a gente entra num estudo que eu particularmente adoro na teoria do erro quando o que ocorre quando o que ocorre a exclusão da potencial consciência da ilicitude no erro de proibição é aquele cidadão que não tem consciência de que o que ele faz é ilícito lembra da bifurcação da consciência ele tem consciência do que ele faz dolo consciência e vontade tem fato típico ilicitude quando vamos analisar a culpabilidade na potencial consciência da ilicitude nós temos que ele tem consciência do que ele faz mas ele não tem consciência de que o que ele faz é ilícito beleza pegamos muito bem aqui essa bifurcação da consciência com a teoria normativa pura de Hans Veltzel 1930 onde joga dólar e culpa para a conduta fizemos aqui todo um avanço histórico para poder entender isso é importantíssimo aqui a gente está analisando isso beleza o camarada tem consciência do que ele faz mas ele não tem consciência de que o que ele faz é ilícito potencial consciência da ilicitude portanto o que seria o erro de proibição artigo 21 do código penal na tela por favor artigo 21 já começa com aquela frasezinha clássica o desconhecimento da lei é inexcusável porra se fosse verdade eu tenho que xingar se fosse verdade todo mundo passava no concurso né bora lá o desconhecimento da lei é inexcusável agora galera cuidado o desconhecimento da lei de um modo geral genérico não se exige que o cidadão compreenda o enquadramento jurídico de sua conduta beleza você sabe que matar está errado você sabe que roubar está errado estuprar está errado a tapa na cara dos outros está errado salvo para se defender agora você não precisa saber o enquadramento jurídico da sua conduta mas você tem que saber que algumas condutas são ilícitas claro estou falando aqui o padrãozão agora crime tributário por exemplo camarada um comerciante de um boteco no interior do Pará ele sabe quais são todos os tributos que ele tem que pagar às vezes não ele vai e comete um crime tributário estando ele desprovido da potencial consciência da ilicitude então nós temos análises mais densas outras mais óbvias você sabe que você não pode bater você não pode matar roubar estuprar mas algumas condutas a gente pode aqui analisar a potencial consciência da ilicitude beleza então voltamos para o artigo o desconhecimento da lei é inexcusável e anotem não se exige que o sujeito compreenda o enquadramento jurídico continuando vou botar de vermelho aqui o erro sobre a ilicitude do fato se inevitável isento de pena opa mais uma isenção de pena aqui se evitável poderá diminui-la de um sexto a um terço então se for inevitável exclui a própria culpabilidade isenção de pena no seu elemento potencial consciência da ilicitude mas se for evitável o fato será típico ilícito e culpável e o cidadão terá a seu favor uma causa de diminuição de pena aí vem o parágrafo único que tenta dar uma explicada aqui né considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência vamos fazer um bate-bola rápido aqui sei que já foi falado o erro de tipo mas pra gente fazer sempre gosto de porque eu já vi muitas questõezinhas trazendo o erro de tipo proibição misturando uma com a outra e derrubando o candidato erro de tipo inevitável exclui dolo e culpa evitável permite punição por culpa erro de proibição inevitável isento de pena evitável causa de diminuição de pena se vocês quiserem façam um quadrinho erro de tipo embaixo erro de proibição inevitável evitável porque chega na prova coloca lá o erro de tipo inevitável isenta de pena ou erro de proibição evitável exclui o dolo mas permite a punição por culpa vai ó misturar o artigo 20 com 21 eu já vi várias questões aí derrubando o candidato ainda bota discriminante putativo no meio que é meio que uma mistura dos dois ali né inevitável isenta de pena evitável permite punição por culpa exclui apenas o dolo então nós temos aqui o erro de proibição fazendo esse paralelo com o erro de tipo erro de tipo é uma causa excludente da tipicidade erro de proibição é uma causa excludente da culpabilidade no seu elemento potencial consciência da ilicitude beleza bem tranquilo erro de tipo direto é o do artigo 20 o indireto discriminante putativa e nós temos também o erro de proibição direto e o erro de proibição indireto então vamos pra tela erro de proibição erro de proibição direto e erro de proibição indireto aonde que está o erro de proibição direto existência da norma existência da norma exemplo clássico o holandês chega no Brasil entra num bar puxa um baseado e puf começa a fumar aí alguém chega pra ele tá preso mas por que que eu tô preso tá fumando maconha normal ele acha que a norma proibitiva do artigo 28 da lei 11.343 não existe o erro é da sobre a existência de uma norma proibitiva erro de proibição direto beleza e o erro de proibição indireto na tela por favor o erro de proibição indireto ele recai sobre o alcance ele recai sobre o alcance alcance de uma norma justificante pode voltar por favor imagina no meio do sertão do interior do nordeste do norte onde o código penal não chega tanto se bem que hoje em dia não tem mais isso né ainda mais com os cursos online aí deve ter com certeza uma galera do interior aí bem pequeno assistindo a gente o camarada o camarada tem a filha estuprada ele olha pro estuprador uma semana depois e mete um tiro na cara dele chega na polícia e fala tá aqui ó resolvi o problema maté você tá preso porque que eu tô preso legítima defesa da honra é a famosa né aonde que o cidadão errou ele errou no tocante ao alcance de uma norma justificante que é a legítima defesa legítima defesa é uma norma justificante que vai justificar um fato típico praticado por um agente não será portanto ilícito mas nesse caso o erro dele recai sobre uma norma justificante veja que com relação ao erro de tipo no erro de tipo nós temos uma falsa percepção da realidade uma falsa percepção da realidade imagina eu e o professor Chiquinho Menezes vamos tomar uma cervejinha senta lá cervejinha pra cá pra lá o celular dele é idêntico ao meu na hora de ir embora ó Chiquinho valeu pego o celular dele e vou embora o que que eu fiz subtraí para mim coisa alheia móvel artigo 155 tipo cidade formal tranquilo o celular vale mil reais relevante lesão perigo de lesão bem jurídico tutelado típica cidade material fechou no erro de tipo o meu erro recai sobre a realidade fática que está ao meu redor se eu for avisado se eu for informado sobre o meu erro eu volto atrás imagina eu tô lá tomando cerveja com o Chiquinho pego o celular dele saio o garçom fala ô fera o celular é do seu amigo ali opa eu volto e pego o meu porque no erro de tipo o erro recai o erro recai sobre a realidade fática que está à minha volta se eu for informado sobre o meu erro eu volto atrás no erro de proibição não porque eu acho que eu tô certo no erro de proibição no tocante a realidade fática que está à minha volta eu acho que eu tô certo o holandês acha que pode uma maconha se ele for avisado do fato da realidade fática ele vai fazer nada vai continuar agindo chega lá no boteco no barzinho no pub chega pro holandês e fala amigo você tá fumando maconha ele vai falar eu sei quer porque ele acha que pode então se ele for avisado do erro fático ele continua agindo no tocante ao cidadão que mata o estuprador da filha meu amigo você tá matando o cara sim eu sei legítima defesa da honra beleza então galera no tocante ao erro de tipo realidade fática erro de proibição no tocante a uma norma que proíbe a minha conduta no caso do holandês o artigo 28 da lei de drogas no caso do pai o artigo 121 né não se pode aí fazer justiça com as próprias mãos meus amigos continuando aqui uma perguntinha boa o que é o crime putativo por erro de proibição chamado também de delito de alucinação perguntinha boa né joga na tela por favor então o que nós temos dar continuidade aqui o nosso estudo dando a caneta aqui bora lá o que é o chamado crime putativo por erro de proibição também conhecido como delito de alucinação bem simples galera pode voltar por favor aqui nós temos um cidadão que acha que está praticando o crime mas não está por um desconhecimento da lei ele acha que está praticando o crime exemplo um pai que faz sexo com a menina com a filha dele maior de 18 anos um sexo consentido e ele acha que está praticando o crime de incesto por exemplo né então nós temos aí o chamado delito de alucinação crime putativo por erro de proibição apenas para ilustrar a nossa aula aqui beleza então estamos falando do erro de proibição erro de proibição aí eu pergunto o chamado erro nos crimes omissivos ou erros mandamentais ele é o que? ele é erro de tipo ou erro de proibição? erro nos crimes omissivos eu tenho um crime omissivo que me impõe um dever de agir eu desconheço esse dever de agir e não pratico o ato exigido por lei pratico um crime portanto omissivo mas eu desconhecia essa exigência da lei que me obrigava a agir é um erro mandamental joga na tela por favor então nós temos aí erro nos crimes omissivos ou erro mandamental esse erro erro que recai sobre um dever de agir sobre um dever de agir aí a pergunta vem é erro de tipo ou erro de proibição? nós temos uma divergência na doutrina primeira corrente Luiz Flávio Gomes vai dizer que é erro de tipo ele vai dizer que é erro de tipo porém segunda corrente que prevalece majoritária vai dizer que é erro de proibição beleza então estamos aqui ainda no estudo do erro de proibição uma norma vai exigir uma conduta da minha parte eu desconheço essa norma e não vou realizar essa conduta erro de proibição agora César Roberto Bittencourt ele vai trazer uma questão interessante aqui se o erro mandamental recai sobre uma realidade fática seria erro de tipo e se o erro mandamental recai sobre uma norma penal a existência de uma norma penal que manda eu agir e eu desconheço é erro de proibição ele vai fazer essa dicotomia aqui que é certa forma interessante imagina só erro sobre a realidade fática um cidadão passando por uma piscina e vê alguém boiando ali se afogando ele olha pra piscina e pensa eu não sei nadar se eu pular eu vou morrer junto sabe que a omissão de socorro só é exigível quando não expõe a nossa vida em risco nós não temos o dever de agir nesses casos não somos agentes garantidores no caso do cidadão comum um bombeiro um policial é outro papo mas tá lá um salvavidas por exemplo nesse caso claro que deveria até porque pra ser salvavidas tem que saber nadar é óbvio mas tá lá um camarada boiando na piscina e você olha pensa não sei nadar se eu pular vou morrer junto aí vem um outro cidadão pula na piscina pra salvar quando ele pula na piscina percebe-se que é uma piscina rasa que bate na cintura do cidadão ele vai e puxa aquele camarada que não pulou pra salvar pratica o crime de omissão de socorro não foi erro de tipo ou erro de proibição o erro dele recaiu sobre a realidade fática ele sabia que uma norma o exigia agir mas ele achava que por um erro no tocante a realidade fática qual é a realidade fática a profundidade da piscina ele achou que se ele pulasse ele ia morrer mas era uma piscina rasa ele não ia morrer pra César Roberto Bittencourt erro de tipo beleza e o que que seria nesse mesmo exemplo um erro de proibição pra César Roberto Bittencourt um camarada tá passando quando olha vê um outro se afogando e pensa ah não sou pai dele não tenho obrigação legal de ajudar não sou salva-vidas não tenho obrigação legal de ajudar ele desconhece uma norma que o obriga a agir que é o artigo 135 do código penal missão de socorro beleza então o César Roberto Bittencourt faz essa dicotomia que na minha humilde humilde opinião é muito relevante se for um erro sobre a realidade fática esse erro mandamental seria erro de tipo se for no tocante a proibição erro de proibição beleza galera então com relação ao erro omissivo erro de crime omissivo ou erro mandamental doutrina majoritária erro de proibição portanto se um camarada erra no tocante a obrigação de uma lei ele vai estar amparado pela excludente da culpabilidade potencial consciência da ilicitude tudo isso que a gente está falando sobre o erro de proibição vai recair na potencial consciência da ilicitude por isso que eu estou esmiuçando com detalhes o erro de proibição dei uma pincelada no erro de tipo para a gente fazer um bate bola um paralelo e fechamos aqui então o erro de proibição falamos do inevitável evitável direto indireto e fechamos com o erro nos crimes omissivos erro mandamental que para a doutrina majoritária é erro de proibição para a LFG Luiz Flávio Gomes que hoje deputado federal bastante atuante inclusive quem concorda ou não não importa mas é atuante ele diz que é erro de tipo majoritariamente erro de proibição César Roberto Bittencourt já vai fazer aquela dicotomia peraí se for um erro sobre a realidade fática erro de tipo se for um erro sobre uma norma que o obriga a agir e ele achava que não deveria naquele caso erro de proibição beleza show de bola tamo junto então galera aqui a gente fecha a potencial consciência ilicitude que é o segundo elemento da culpabilidade e vamos partir agora para a exigibilidade de conduta diversa que foi o elemento normativo que ingressou na culpabilidade lembram? com a teoria psicológica normativa veja que a gente vai e volta o tempo todo isso é muito interessante fazer esse link com diversos outros tópicos do direito penal ou até outros ramos do direito mas aqui a exigibilidade de conduta diversa foi um elemento normativo que foi colocado na culpabilidade como elemento da culpabilidade na teoria psicológico normativa mantendo os elementos psicológicos do aliculpo e inserindo aí exigibilidade de conduta diversa no código penal aonde que está a exigibilidade de conduta diversa artigo 22 do código penal que eu trago para vocês aqui no slide joga na tela por favor então nós temos aí a exigibilidade de conduta diversa como terceiro elemento da culpabilidade culpabilidade pela teoria tripartite terceiro substrato do conceito analítico de crime então bora lá artigo 22 vai dizer se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierarquia só se pune o autor da coação ou da ordem olha que beleza vou fazer já uma observação onde se lê se o fato é cometido sob coação irresistível leia-se coação botar um vermelhão aqui coação moral irresistível aqui estamos falando da coação moral moral irresistível beleza volta comigo aqui só fazendo aqui um retrospecto coação moral irresistível é diferente da coação física irresistível o que é coação física irresistível é uma das causas excludentes da conduta então nós temos lá fato típico conduta é o primeiro quais são as causas excludentes da conduta caso fortuito força maior estados de inconsciência completa sonambulismo hipnose que a doutrina traz como exemplo temos também a coação moral irresistível física estou falando aqui errei coação física irresistível e o chamado movimento reflexo choque susto já vi uma questão trazendo isso camarada está cortando uma laranja um amigo vem dar um susto ele estica o braço com a faca pega jugular mata o amigo o que é isso fato atípico movimento reflexo que exclui a conduta e dentre as causas excludentes da conduta temos a coação física irresistível o que seria coação física irresistível é uma força mecânica externa que faz com que o agente haja é uma força mecânica que vai fazer com que o agente haja contra a sua vontade não há vontade não há que se falar em vontade eu quero matar meu desafeto que está ali o que eu faço pego o Chiquinho Menezes ó fera chega aqui rapidinho boto a arma na mão dele forço para apontar para o meu desafeto e puxo o gatilho por cima do dedo do Chiquinho o Chiquinho teve conduta claro que não sequer houve conduta então cuidado para não confundir a coação moral irresistível com a coação física irresistível a coação física irresistível vai excluir a conduta entre outras que eu trouxe aqui a coação moral irresistível vai excluir a culpabilidade no seu elemento exigibilidade de conduta diversa um exemplo clássico que acontece no Brasil inteiro mas o nosso BOSP aqui de Minas Gerais que é uma uma divisão aqui da de Minas Gerais da Polícia Civil onde temos a Draco que é contra crime organizado temos a CORE Espírito Santo também tem a CORE eu sigo no Instagram Rio de Janeiro é uma das melhores se não a melhor até porque o Rio de Janeiro a geografia da favela exige uma atuação de excelência então vejam coação moral irresistível o que estava acontecendo muito aqui e no Brasil inteiro uma quadrilha invadia a casa de um gerente de banco amarrava a família inteira um camarada ficava lá com uma pistola na cabeça do filho do gerente que falava assim ô fera você vai lá com o restante da quadrilha no banco para poder abrir o cofre digitar a senha para a gente poder pegar o que está lá dentro né e o gerente é claro ele ia vamos pensar aqui na conduta do gerente tem fato típico? tem conduta resultado nexo tipo cidade penal ele está amparado por uma das causas excludentes da ilicitude? não ele é imputável? sim ele tem potencial consciência da ilicitude? tem agora era exigível conduta diversa? claro que não qualquer um qualquer um naquela situação faria a mesma coisa então veja que a coação moral irresistível ela vai fazer com que o agente haja com vontade só que essa vontade obviamente é viciada a conduta resultado do nexo tipo cidade ilicitude porém não haverá a culpabilidade porque seria será inexigível conduta diversa desse cidadão então vejam que a coação moral irresistível diferente da coação física irresistível vai excluir a culpabilidade agora a perguntinha e a coação moral resistível vai fazer o que? joga na tela por favor então coação física irresistível vou passar aqui primeiro coação moral irresistível já falamos opa um coação coação moral irresistível diferente na coação física que vai excluir conduta agora e a coação moral irresistível o que ocorre nesse caso exclui a culpabilidade não exclui o que vai excluir com base no artigo 22 do código penal é a coação moral irresistível mas na resistível o que nós temos uma atenuante artigo 65 inciso 3 a linha C do código penal volta comigo aqui por favor artigo 65 são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente cometido crime sobre coação a que podia resistir beleza coação moral irresistível imagina só eu chego pra um garoto e falo assim ó vai lá e mata o meu desafeto senão eu vou contar pro seu pai que você fuma maconha ó o garoto tá bom tá bom vai lá e mata podia resistir claro não dá nem pra comparar com o gerente do banco que tava com o filho lá com a arma na cabeça aquela coação moral é irresistível agora se você não fizer o que eu tô falando vou contar pro seu pai que você fuma maconha ou vou furar o pneu do seu carro coação moral resistível responde pelo crime não é uma excludente da culpabilidade mas teremos aí uma atenuante show de bola bem fácil segunda causa de exclusão da culpabilidade no seu elemento exigibilidade de conduta diversa é a obediência a ordem não manifestamente ilegal na tela por favor então nós temos aqui a obediência hierárquica dois obediência hierárquica agora essa obediência hierárquica pressupõe uma relação de direito público pressupõe uma relação de direito público imagina só eu delegado de polícia chego lá pro investigador e dou uma ordem não manifestamente ilegal não manifestamente ilegal porém por trás dessa minha ordem existe uma ilegalidade é um caso os dois na verdade esses dois são casos de autoria mediata que a gente vai ver em concurso de crimes com mais detalhes são casos de autoria mediata então nós temos a coação moral irresistível também é uma autoria mediata e a obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal e aqui pressupõe uma relação de direito público isso no militarismo então é mais forte ainda lá se você não cumprir uma ordem está preso prisão administrativo coisa que na polícia civil não tem então tá lá eu chego pro investigador e falo você vai lá em tal lugar pegar um pacote pra mim que é um computador aqui pra delegacia o cara beleza aí o cara chega lá pega o pacote a corredoria bate em cima dele e vai ver é um malote 100 mil dólares em dinheiro em espécie o policial recebeu uma ordem manifestamente legal e ele obedeceu porque ele é o subordinado do delegado de polícia o investigador de polícia ele vai responder pelo crime? claro que não autoria mediata eu como delegado autor mediato me utilizando da minha da minha hierarquia dou uma ordem que não é manifestamente ilegal e o camarada vai e pratica um crime sem saber ele estará amparado pela excludente da culpabilidade e exigibilidade de conduta diversa beleza show de bola agora se ele não fizer a menor ideia nem dólar haverá né mas veja e se ele soubesse e se for uma ordem que não é manifestamente ilegal imagina eu tô lá na delegacia de plantão preso dá uma cuspida na minha cara eu chego pro investigador mete a porrada ele vai brulha o cara na porrada e aí a ordem que eu dei é manifestamente ilegal ele estará amparado pela excludência da culpabilidade claro que não porque ele sabia que ele estava praticando ali o crime de tortura ah mas o delegado mandou não interessa né é uma ordem manifestamente ilegal joga na tela então por favor a ordem a ordem ambos né só pra fechar aqui ambos são casos de autoria mediata que a gente vai ver com mais detalhes a frente fiquem tranquilos eu sei que vocês tem sede de saber mas então nesse caso nós temos aí uma relação de direito público e a ordem deve ser manifestamente ilegal não pode ser uma ordem digo não pode ser uma ordem manifestamente ilegal beleza galera muito bom muito fácil finalizamos aqui portanto os três elementos da culpabilidade imputabilidade trouxemos aí os detalhes mais importantes potencial consciência de ilicitude onde traçamos aí os detalhes do erro de proibição seja ele por ação ou omissão os erros mandamentais fizemos um paralelo com o erro de tipo e fechamos com a exigibilidade de conduta diversa agora meus amigos um quadrinho pra gente aí joga na tela por favor o que nós temos imputabilidade imputabilidade potencial consciência da ilicitude exigibilidade de conduta diversa quais são os casos de imputabilidade 1 anomalia psíquica menoridade e embriaguez acidental completa completa tá a incompleta a gente sabe que não artigo 28 parágrafo 2 causa de diminuição de pena e na potencial consciência de ilicitude nós temos o erro de proibição e na exigibilidade de conduta diversa que a gente acabou de ver com a ação moral irresistível e obediência hierárquica o que é interessante aqui aqui meus amigos nos dois primeiros nós temos um rol taxativo rol taxativo os casos de imputabilidade são esses aqui anomalia psíquica artigo 26 minoridade artigo 27 embriaguez acidental completa artigo 28 não tem não tem outra potencial consciência de ilicitude erro de proibição em qualquer das suas modalidades agora na exigibilidade de conduta diversa nós temos um rol exemplificativo que está no artigo 22 do código penal pode voltar aqui por favor imagina só a situação uma mãe está com um filho o filho come camarão o garoto de repente começa a empolar fica com a cara desse tamanho não consegue respirar ela olha pra carteira não tem dinheiro o que ela faz? invade uma farmácia furta um remédio e sai correndo leva pra casa dá pro garoto o garoto toma melhora chega a PM prende ela por furto chega na delegacia você delegado de polícia vai fazer o que? vai flagrar essa mulher em flagrante pelo crime de furto ou não? ou vai reconhecer a excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa está nesse rol do 22? não é uma coação moral irresistível e nem obediência hierárquica agora era exigível da mulher a conduta diversa? peraí que eu vou lá em casa pegar um dinheiro o garoto morre entrou na farmácia meteu a mão no remédio e sai correndo quem não faria isso? eu faria isso eu faria isso meu filho quase morrendo botava a arma na cara do segurança ainda meu filho morrendo você vai fazer qualquer todo mundo que está me assistindo faria é exigível a conduta diversa dessa mulher? claro que não está no rol do artigo 22? também não está então veja que no para a imputabilidade o rol é taxativo artigo 26, 27, 28 e o erro de proibição? nós temos a digo pode voltar por favor e na potencial consciência e inicitude erro de proibição e na exigibilidade de conduta diversa temos aí um rol exemplificativo beleza? na embriaguez acidental completa temos também lá o artigo 45 do da lei de drogas tomem cuidado com esse artigo também que é praticamente idêntico o que vai dizer o 45? é isento de pena o agente que em razão de dependência dependência química que ele pode ser considerado anomalia psíquica uma doença mental artigo 26 também do código penal ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga era o tempo da ação ou omissão qualquer que tenha sido a infração penal praticada inteiramente incapaz ou seja é praticamente uma cópia lá do artigo 26 caput e 28 parágrafo primeiro só que aqui no tocante a droga mas o artigo 28 ele vai falar o que? é isento de pena o agente que por embriaguez completa proveniente de casos fortuito não embriaguez não exclui imputabilidade a embriaguez voluntária culposa por álcool ou substância de efeitos análogos certa forma traz a droga para cá também mas o artigo 45 um pouco mais específico da lei de drogas então está aqui também na embriaguez acidental completa beleza show de bola trouxe aqui um exemplo de exigibilidade de contudo diversa que não está no rol exemplificativo do artigo 22 bom para vocês entenderem isso e lembrarem na hora da prova não sei se vocês tem alergia eu tenho um primo que tem alergia a camarão e eu uso esse exemplo muito por causa dele já quase morreu já empolou tudo vai na farmácia compra remédio toma para dar aquela desinchada tomar um antialérgico e obviamente já teve gente que morreu por isso infelizmente vem vamos lá vždj em vždj 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 Legenda Adriana Zanotto